DJ Vinicius PR É o brabo de estumba Só paulada na xereca De todas essas cadelas DJ Vinicius PR Ele que tá tocando piranha Escuta a exulta no baile Muito louca dançando com as colecas Pra se esfregar com a xereca Esfrega DJ Vinicius PR Ele que tá socando piranha A exulta no dooley Tomou ca dançando com as colecas Pra se esfregar com a xereca Esfrega, esfrega ela pra se esfrega, poxa Ereka Esfrega, esfrega ela pra se esfrega, poxa Ereka DJ frega, esfrega, 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 esfrega Esfrega, 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 esfrega Esfrega, 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 esfrega Esfrega, 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 esfrega Esfrega ela pra se esfrega, poxa Ereka DJ virga e se esfrego É o mago da 17